Chega aí! Você viu a última pesquisa de intenção de voto para a Presidenta da República? Você viu que eles só entrevistaram 3 mil pessoas para falar do voto de milhões de brasileiros? Será que dá para confiar nesse tipo de pesquisa eleitoral, hein? Eu vou te explicar. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta meio estranha. Você já fez exame de sangue alguma vez na vida? Pode até ser aquele exame que faz só um furinho na pontinha do dedo, sabe? O que importa é que no exame de sangue, uma pequena amostra é suficiente para contar o que acontece no seu corpo inteiro. Com a pesquisa eleitoral, é a mesma coisa. A cada 10 anos, um funcionário do IBGE bate na porta de um monte de gente Brasil afora para fazer o perfil demográfico do povo brasileiro. Tipo, entender quem é quem, quantos somos, em todos os cantos do Brasil. O último perfil, que é de 2010, mostrou que o Brasil tem mais mulheres do que homens. Mais gente morando no Nordeste do que na região Sul. Quando um instituto, seja ele qual for, mas seja sério, faz uma pesquisa eleitoral, ele segue exatamente a mesma lógica. Se 21% dos brasileiros são idosos, então 21% dos entrevistados serão idosos. Se 4 de 10 brasileiros moram em São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, então 4 de cada 10 entrevistados vão ser de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E é assim que uma amostra de 3 mil pessoas representa o país inteiro. E quer saber? Funciona! Olha o Datafolha, por exemplo. Em 1998, ele mostrou que o Fernando Henrique Cardoso ia vencer com 55% dos votos. E o Fernando Henrique venceu com 53% dos votos. Em 2006, mostrou que o Lula ia vencer com 61% dos votos. E o Lula venceu com 60,83% dos votos. Em 2018, falou que o Bolsonaro ia ganhar com 55% dos votos. Sabe o que aconteceu? O Bolsonaro ganhou com 55,13% dos votos. Ah, Luciano, mas não acertou na moça. Verdade. É pra isso que existe aquela chamada margem de erro, que é o percentual que a própria pesquisa admite que pode ter de diferença. Mas o resultado da eleição pode mudar tipo em cima da hora. Pode mesmo, tá certo. É por isso que a pesquisa tem prazo curto de validade. É um retrato do país naquele instante. Mas o que de fato importa é o seguinte. O Brasil tem sim uma tradição séria em pesquisas eleitorais, feita por gente capacitada com metodologia científica. Mas não estão aí pra beneficiar ou prejudicar qualquer candidato. Ela tá aí pra fazer um diagnóstico. Igualzinho aquele exame de sangue do começo, lembra?